Eu não estou aguentando, viado, para! Cara, o bicho tem problema, tem problema, velho. Tá gravando, já? Tá gravando. Tá gravando, hein? Tá gravando. Olha lá, ficou novo. Obrigado. E aí, meus amigos, mano. Hoje eu estou começando mais um vídeo com vocês. Aqui, mano, com o Lagoa do Arroyo. Hoje eu vou mostrar para vocês, mano, a minha evolução aqui na academia, rapaziada. E agora eu estou com muita vergonha, porque muita gente veio fazendo me desobediado. Vamos lá, estamos ali. Mano... Mano, eu estou com muita vergonha. Fala aí. Vamos subir lá. Dá para subir por aqui? Então vamos. Tá ligado que não dá para pular ali, né? Não dá para pular ali? Bom, rapaziada. É o seguinte, mano. Estou aqui na academia. Estou com o Carlão. Mano, meu treinador. Carlão, o que você tem para falar, mano, do projeto 120 dias que está prestes a se encerrar? Tipo, do meu corpo, do meu antes e do depois. Cara, eu acho assim, uma coisa que me surpreendeu demais, primeiro foi a mudança de shape. Cara, eu lembro até hoje, quando a gente foi avaliar, eu falei para o Léo, Léo, aqui tem que melhorar, a barriga tem que melhorar. Verdade. Cara, aqui de moletom já dá para ver. Nós não tínhamos desenvolvimento de deltões e tal. Mas isso é o de menos. Deltões de homens. Cara, mas isso é o de menos. Porque o que acontece? Era balada de segunda e segunda. E aí, mano. Segunda e segunda, segunda e segunda. Era bom, né, Carlão? Era deles. Isso por si só já mudou, então já foi da hora. Outra mentalidade, mano. Ah, eu acho mais bonito o shape mesmo. A mentalidade foi a mudança mais foda. Hoje eu vou mostrar para vocês, mano, como que está meu corpo em 100 dias, porque falta 20 dias para acabar. Aí agora, depois desses 20 dias, rapaziada, eu vou mostrar só no dia final, tá ligado? Então, mano, vamos partir para lá. Vou tirar a blusa, vou mostrar meu jeito para vocês, vou fazer um treino e depois eu vou mostrar meu corpo. E tem outro, né, Léo? O detalhezinho que a galera aí. Se vocês já vão se sentir, você tem certeza que eles vão? Mano, se vocês já vão se surpreender pra caramba agora, faltando 20 dias... É, os 20 dias do final... Tem todo um segredinho ali na finalização, é hiperidratação, várias coisas, né? Que eu, inclusive, vou falar no caso de Maromba depois. E, meu, vai ser a cereja do bolo. Vocês vão ver uma diferença absurda do dia 0 para o dia 100 e uma diferença absurda, de novo, do dia 100 para o dia 120. Pode ser, Léo? Mano, vamos lá, vou tirar a blusa. E, mano, de verdade mesmo, eu acho que eu mudei, tá ligado? O meu corpo mudou. Eu mudei, né, Coronel? Tipo... Colocou, mudou papel. Ficou o mesmo projeto pra cá. Muito. Mano, tô muito feliz. E eu quero mostrar pra vocês, mano, falar que dá, dá sim pra mudar o seu corpo, tá ligado? Dá pra você, tipo, ficar em forma. E eu, eu não parei de sair, eu comecei a sair menos, eu vou pra revoada, eu como pizza, eu faço minhas coisas. Só que, mano, mesmo assim, qual que tá o meu objetivo? Que era, mano, colocar um shape, mudar o meu corpo, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Melhor eu pular aqui, mas não pode. Rapazadinha! Bom, gente, agora é necessário do momento. Falta 20 dias pra finalizar o projeto. Em 100 dias eu consigo ir nesse corpo de mil, dentro de mim, e tá aqui, ó. Eu tô feliz com ele. Mano, eu perguntei pra nós no próximo. Mas, gente, estão preparados? Gente, esse aqui, mano, é meu corpinho, eu tô feliz com ele, meu corpinho de novo, é minha nova equipe, minha nova equipe, mano. Minha nova equipe. Olha ele. Grande, hein? Tá legal, né, mano? Tô louco pra caralho. Tipo, e ainda nem treinei, rapaziada. Eu vou treinar agora, um treinozinho de bíceps e bíceps, e você vai mandar um peitinho também, você vai colocar no próprio vizinho, balançar com vocês. Uma coisa que eu gostei muito, gostei de verdade mesmo, foi da minha pochete. Mano, eu tinha, eu não tô treinado com o bovinho, tá ligado? Ainda não. Mas, eu tinha, mano, mas eu tinha uma pochete aqui, mano, muito, mano, era tipo a pé, era tipo assim, era assim, né? Era pra mais. Era pra mais, né? E tipo, sempre fazendo assim. Agora, mano, ó, sinto que tá, tá ficando retinho, meu barriguinho, ó. Sabe que é assim, né? Nossa, mano, eu tô... Nossa, o carro... Ah, dominou. Por que você ia falar pra mim, o chefe? Pronto, é verdade, é verdade, parabéns. Em 100 dias. Não, já tá de parabéns, se fosse hoje a avaliação, eu já estaria satisfeito, porque não é o shape de um atleta, um cara que vai pro palco, ficar lá se matando, vai bater com doce frango. Igual o Leo falou, ele mantém os hábitos da vida dele, cara, curtiu as datas especiais que ele tinha que curtir, sair e beber de vez em quando, descontrair da namorada. É, gente, eu não sou um atleta, tá bom? Mas vocês não me imaginam é que eu vou ficar com o shape rasgado, todo assim, tipo, nervoso, beleza? Eu devia, eu devia, mas mano, só de ter mudado, tá ligado? Sabe que é tipo, esse corpo que eu tô tendo agora, é muito da hora, porque, pelo dia, esse aqui tá mais do peitinho, tá ligado? Esse aqui tá bonitinho, assim, ó. Tipo, com o bracinho separado do meu ombro, tipo, com as fotos um pouquinho mais largas, assim, tá ligado? Mano, eu tô muito feliz, de verdade. E a galera não sabe, hein, o que é o cachorro, né? O problema é que tá dentro, eu não dou muito, né? Eles tão dentro. Tá dentro, eu não dou muito, ó. Já vai fazer uma balada aí. Não tá feita. É, dá, só. Só que vai dar mais, ele volta do dia zero, que eu já não vou fazer com a senhora. É, mas... A gente vai começar agora a manejar os cargos, vamos fazer o card-side, o rede, a gente vai fazer isso com ele. É, no final, eu tenho uma semaninha de zero card, eu tenho alguns dias de zero card, e tem a fase da super hidratação e desidratação. Então, pra quem não entende isso na teoria, ele vai me tacar muita água, eu tenho que beber uns 10 litros de água por dia. Nossa, 10? Mano, 8, ó, 60 litros de água no primeiro dia, 8 litros de água no segundo dia, no último 10 litros. Aí, eu falo, no meio dia, ele vai deixar com esse... Vai baixando. Um litro de água, meio, meio de água, e depois só um pouco de água. Na verdade, o seu corpo está acostumado a receber muito líquido ali na luz. É, a memória que ele tem é de que você está com uma gestão alta. Com esse tempo, quando você deve contar, né, quando você deve contar que ele limitou mais do que deveria, mas você não vai estar ligeirinho, então a gente tira esse excesso de hidratação. O zero card vai mandar a resta da gordura embora, e a gente vai fazer um mini card-up depois também. Meu, vai ser bem da hora, vocês vão entender bem na prática. É, vocês vão ver o que eu vou fazer de ver, de ver, de ver. Também, do cortando as partes, o shake zero, o shake 100, e o shake zero de novo. O zero lá atrás do projeto, o 100 que era depois de 100 dias, e o 120 aqui, né, passando que ele é o zero de novo. Então, vai dar para entender bem a prática dessa mudança. Olha, carnal, agora vamos treinar, rapaziada. Esse é um vídeo, mano, mostrando o meu corpo, é um pouco mais explicativo, eu sei lá, um vídeo, um conteúdo mais brincadeira, igual eu posso lá em casa, com o nosso amigo, não. É um conteúdo diferente, um bagulho da academia, um bagulho que eu queria mostrar o meu corpo. E quem está acompanhando o Rando dos Barão, não sabe o quanto que eu estou muito focado, tá ligado? Eu e o Renato, a gente está fazendo um desafio, mano, de 20 mil reais, sabe, um shake a mais, tá ligado? Quem emagrece mais, quem tem mais força, mais boost, mais da hora o shake, tá ligado? É uma competição entre o Renato, falando dinheiro de verdade. E tipo assim, por que a gente fez essa brincadeira, essa meta de dinheiro, tá ligado? Porque eu queria muito emagrecer, o Renato também. Aí nós apostou, vamos ver o que a gente vai mais, então? Vamos. Eu estou determinado por causa do meu corpo, tá ligado? E também não vale pelo dinheiro, não quero perder pro Renato, não. Eu já falei muito pro Renato, falei, Renato, você sempre teve a moto mais da hora, o carro mais foda, ele sempre ganha de mim tudo no usar. Aí eu falei, isso aqui você não vai ganhar, isso aqui eu vou ganhar. É tipo assim, a edição, a determinação, você tem que ir na academia, você tem que comer certo, você não pode sair tanto da dieta, tá ligado? Eu só saio em dados comemorativas. O Renato, quanto a dia, o manchão, tá ligado? Eu, mano, eu estou, bicho, eu estou muito arregado. Não mudei, cara, Renato? Não, eu não mudei. Eu não estou mais se arrumando, eu tinha que acabar esse projeto, mas você não vai recular, o segundo da sexta eu vou ganhar o pé. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 essa luz aqui que tá dando um contraste no seu shape verdadeiro aí gente esse aqui tá sendo um penteu shape tá ligado e agora acho que tá no pão pizinho tá da hora ó o peitinho mas não tinha essa marca do peito assim tipo o redondinho tá ligado nem essa parte do ombro no ombro do braço era reto não tinha nenhuma definição igual o formato que ela falou nada tipo era do último no roliço era desse jeito desse jeito você tava normal é era assim e meus amigos aí a verdade né mano tô muito muito feliz pelo resultado e isso em 100 dias tem aquele projetinho final dos 20 dias que a gente vai fazer sua preservação depois vai secar tudo e eu não quero ter nada disso aqui de produtinho mano nada 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 então mano depois do projeto todo eu quero mostrar meu antes ou depois pra vocês eu não me gravei muito no canal quem gravou mais foi o o caramba o Rampers Maromba ele gravou mais os mil treinos e tudo mais deixa ele mais a partir da frente do dia pra quem curte muito tá ligado eu só trouxe pra vocês mano porque velho de verdade eu tô mudando meu corpo eu queria trazer esse contando pra vocês porque mano eu tô muito feliz mano eu tô tipo meu olho no espelho mal gostoso pra caralho agora sim mano desse jeitinho que eu tô se eu fosse antes mano do céu a Nath tem que dormir na primeira vez mas ainda bem que elas tem que dormir se eu fosse criança eu tô meio ó mas é isso gente tá muito bom assim velho vai ganhar muito vídeo do Renato velho facinho não o Renato não tem como ele não pode tá mais shapeado que eu é porque eu e o Renato não tá se vendo um shape do outro tá gente então ele vai assistir esse vídeo ele vai me ver assim ó Renato olha isso você acha que você tem como ganhar do pai tem como tem finalização ainda tem uma série de processos mano eu acho que eu vou ganhar mano Renato pode vir que igual eu falei você já ganhou em todos os rachos mas em determinação e esforço de voltar daqui toma tá bom mano eu vou deixar esse vídeo por aqui espero que você tenha gostado essa é a evolução do meu shape novo é tipo normal né eu vou mostrar pra gente ver os meus amigos vai ser normal porque vai depois que a gente analisar e vai acreditar que isso aí esse shape que você tá vai ser o mínimo que você vai criar no tempo é isso é que eu quero ter o resto da vida gente de verdade não tipo assim eu posso melhorar posso mas eu quero mano sempre tem um problema legal assim eu quero ficar com alguém lembra que eu falei pra você é aquela parada que eu falei pra você vai ter uma na hora que você vai ter um jeito você falar esse aqui é o número que eu quero ter é eu acho que é isso eu acho que é a alcança mais mas depois aqui é o mínimo eu tenho um peitinho eu tenho um bracinho da obra eu acho que tá tá bom mano juro gostei mas que vai pelo antes do vídeo eu vou fazer um vídeo de antes depois de tudo gente eu acho que vai ser mais fácil porque esse vídeo já ficou bem longo eu espero que vocês tenham gostado desse treino espero que vocês tenham gostado da minha mudança gente confio em você que eu tenho certeza que você também consegue tá ligado eu não acho que era um cara que não gostava de uma academia e quando você vai ganhar mudança você começa a seguir o dia a coro na raça você vai receber a raça eu não falo para você todo dia vindo e eu tenho que comprar um eu tenho que eu fui sozinho né ele foi sozinho na academia mano eu fiquei ó sem ninguém o coronário foi sozinho, ninguém me ama essa casa iu mas ta bom, mano, tenha força e vontade que eu tenho certeza que você vai conseguir coloca na sua cabeça que você consegue você não é pior que ninguém e eu não sou pior que vocês se eu conseguir eu tenho certeza que vocês conseguem iu! leo visólofo leo me expecto, ta bom? deixa o like e é nóis ai meu deus do céu pode ser o o